E na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu manter os juros básicos da economia em 2% ao ano. A taxa Selic serve como uma referência para os juros cobrados no mercado e interfere no dia a dia das pessoas, como por exemplo, na hora de pegar o empréstimo. Com a decisão, a taxa Selic continua no menor nível histórico.